Música No programa desta semana vamos falar sobre o cinema paulista, com reportagens especiais realizadas durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu converso aqui no estúdio com o diretor André Klotzel sobre a sua trajetória e o seu novo longa Reflexões de um Liquidificador. O cantor Jair Rodrigues conta como está sendo a experiência de atuar no filme Supernada e conheça o pensamento de quem faz arte no Brasil no projeto Produção Cultural. Até lá! Música